Olá, nossos alunos, servidores e colaboradores. É com muita alegria que venho até vocês da notícia que acabamos de ter conhecimento. O presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, acabou de assinar o nosso decreto de nomeação para capitanear as ações do Instituto Federal do Amapá para os próximos quatro anos, reiterando o reconhecimento que foi apresentado na consulta à nossa comunidade institucional. Nesse sentido, venho até vocês para informar e reiterar, primeiro, a gratidão pela confiança no nosso trabalho, mas também para reiterar o meu compromisso com a busca e o fortalecimento da nossa instituição. Estarei trabalhando arduamente com cada um dos senhores e senhoras para que nós possamos cada vez mais fortalecer a marca do Instituto Federal do Amapá e somar no processo de fortalecimento, consolidação e expansão do Instituto Federal. Venho também informá-los que já no próximo dia estarei fazendo a nomeação dos quatro diretores eleitos pela nossa comunidade. Professor Marlon Nascimento, do Campo Santana, professor Marcos Buraslan, do Campos Macapá, professora Lucilene Melo, do Campos Laranjal do Jari e professor Fabrício Ribeiro, do Campos Agrícola, de Porto Grande. Aproveito essa oportunidade também para destacar aos senhores que nos próximos dias faremos a cerimônia de posse na nossa instituição, mas também me sinto no dever de apresentar a cada um dos senhores a equipe gestora que estará também participando do colégio de dirigentes da nossa instituição. Ao escolher a equipe, tive o cuidado de prezar tanto pela carreira dos docentes, como também dos técnicos administrativos em educação, bem como analisando as necessidades dos nossos campos, em especial aqueles que estão no interior. À frente da Pró-Reitoria de Ensino estará a professora doutora Cristina Coutinho, professora do Colegiado de Matemática do Campos Macapá, que já passou pelo Campos Avançado do IAPOC, pelo Centro de Referência de EAD de Preda Branca do Amapari, e possui grande experiência, tanto na parte do ensino, quanto na parte da educação à distância. Convidamos ainda a professora doutora Aline Lima, zootecnista do Campos Agrícola de Porto Grande, para que possa capitanear as ações da Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura, que tem um grande desafio, atuar junto aos coordenadores dos nossos cursos de graduação para a consolidação das políticas de curricularização da extensão da nossa instituição. Convidamos o professor Helber Carlos Andrade, professor do Campos Laranjal do Jari, que tem uma larga experiência na área de pesquisa, atuando dentro da gestão institucional, dentro da própria Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, ele estará conosco à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. No âmbito das Pró-Reitorias Meios, que é a Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, teremos a servidora Ana Paula Chaves, servidora do quadro técnico da Reitoria, que estará à frente da Pró-Reitoria de Administração. Teremos ainda, à frente da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que tem como missão ir cuidar dos nossos recursos humanos e ampliar a perspectiva da qualidade de vida, a servidora da área técnica da Reitoria, Patrícia Paranhos. Tenho um grande orgulho em dizer que, pensando muito nas políticas de equidade de gênero, possuímos uma equipe gestora em nível de Pró-Reitorias, quase que em sua totalidade, sendo capitaneadas por mulheres. Destaco ainda as nossas Diretorias Sistêmicas. À frente da Diretoria Sistêmica de Comunicação, nós teremos o servidor Gil Constâncio, que já possui também larga experiência na área da gestão institucional, tendo atuado como procurador educacional institucional, tendo atuado nas políticas do Pronatec, e estará conosco capitaneando as ações na área de comunicação. À frente da Tecnologia, da Informação, um departamento, uma diretoria que nós precisamos muito pensar, em especial no nosso quadro técnico da instituição, é urgente a necessidade da recomposição de recursos humanos nesse setor, teremos o servidor Robson. À frente da Diretoria de Engenharia e Infraestrutura, contaremos com o apoio do servidor professor do quadro, permanente da instituição, do Colegiado de Engenharia do Campus Macapá, o servidor Alexandre Sobral. No final do ano de 2023, foi necessário fazer uma revisão do organograma da reitoria. Essa revisão foi urgente, em especial para atender o atual cenário, que é o cenário das ações finalísticas, pensando no ensino, na pesquisa e na extensão. Nesse cenário, a antiga Pró-Reitoria de Planejamento passa a ser a Diretoria Sistêmica de Planejamento Institucional. Quem estará capitaneando as ações à frente dessa diretoria é a servidora Tatiana Cardoso, que já possui uma larga experiência na área de administração, atuando na própria administração institucional, e nos auxiliará na perspectiva do plano de ação, do relatório de gestão, do acompanhamento do nosso plano de desenvolvimento institucional, e, acima de tudo, estará acompanhando as perspectivas do Instituto Federal do Amapá para acompanhar as políticas nacionais que prezam pela expansão e pelo fortalecimento de toda a rede federal. Neste sentido, apresento essa equipe com um destaque para o nosso gabinete da reitoria, que estará trabalhando nos próximos quatro anos prezando pela qualidade de vida dos nossos servidores e, acima de tudo, para que a comunidade do Instituto Federal do Amapá, bem como a sociedade amapaense, tenha cada vez mais oportunidades e mais possibilidades por meio da educação pública, gratuita e de qualidade. Mais uma vez, agradeço a cada um dos senhores pela confiança no nosso trabalho, reiterando o nosso compromisso com uma educação pública de qualidade, democrática e inclusiva. Um grande abraço a cada um dos senhores e senhoras. e um dos senhores e senhores e senhores e senhores.